FNAF VHS em quanto tempo? Quem já acompanha o canal tem um tempinho, sabe que eu era muito de trazer FNAF VHS pro canal. E bom, hoje eu decidi voltar com eles, já que estamos no período FNAF, no período onde lançou o filme, e tá todo mundo falando sobre o FNAF, e eu também quero falar sobre. E para comemorar esse período, esse lançamento tão grandioso para nós fãs de FNAF, em novembro vamos ter o mês só de vídeos de FNAF, vídeos de teoria, vídeo ARG de FNAF, que é muito da hora. E apenas um vídeozinho extra, que vai ser sobre The Digital Circus, e é isso, eu espero que vocês gostem. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos começar com esse vídeo então, sobre a história do caso de Edward Morris. O vídeo começa com uma gravação em primeira pessoa, ainda não sabemos quem é essa pessoa, e nem o motivo pelo qual ela está ali. Mas enfim, essa pessoa se aproxima mais de uma porta, onde a mesma está trancada, e ao ser analisado melhor esse local, vemos que supostamente pode ser um escritório. Temos até uma mesa com uma pequena luminária, a cena é cortada para uma foto, a foto daquela mesma porta, porém, agora ela está aberta. Corta a cena novamente, e voltamos para a visão da câmera, só que agora, estamos dentro da sala, o que deixa tudo bem mais interessante. Agora, ao olharmos para o lado, percebemos que temos, em cima daquela mesa que vimos antes, um bone que está completamente zoado, a pessoa que está gravando acha algo que, sinceramente, eu não gostaria. Ela acha os outros três animatronics, Freddy, Tiki e Foxy. Corta a cena, e vemos uma foto bem embaçada, uma foto dos três juntinhos. O vídeo volta, só que ele volta bem mais de perto. Vemos agora, bem de pertinho, como estão os outros três animatronics. O clima é meio tenso, você sente que algo pode dar de errado a qualquer momento. Ok? Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que deixam o Freddy cair no chão, moleque. Essa, que ele deixa o Freddy cair, ele começa a olhar para os lados meio assustado, mas ao olhar em direção ao Freddy novamente, puff, cadê o Freddy? Novamente, nos é mostrado uma foto do que está rolando. E vemos como o Freddy está todo caído ali, tadinho, todo coisado. Até parece que está de ressaca. O vídeo volta para o cara fechando a porta. Ele verifica se está tudo certo, mas ele é interrompido por um barulho quase ensurdecedor. A sua câmera começa a bugar muito, e ao olhar para trás, ele vê Bonnie apontando para algo desconhecido. Muito confuso, ele chega mais perto, para ver o que está rolando. Ele então olha para o lado em que Bonnie está apontando, e não encontra nada. E depois de muito, muito bug, a câmera finalmente para de gravar. Nisso, chegamos mais perto do Bonnie. Tá, isso é preocupante de fato. Bonnie está agora apontando para o pleno breu e falando estranho. É, meu amigo, eu corria e não era pouco. Bonnie continua apontando e repetindo a mesma coisa. Até que uma pequena música começa a tocar levemente de fundo. A pessoa que estava filmando então, olha para trás, e isso acontece. Estamos literalmente no meio de uma perseguição. Spring Bonnie agora está correndo atrás da pessoa que estava gravando. Gritos e mais gritos podem ser escutados, enquanto estamos vendo várias cenas aleatórias de animatronics diferentes parados. Apenas te observando de uma forma bem bizarra, eu diria. A pessoa até mesmo tenta se esconder, mas já é tarde demais. A cena é cortada, e agora estamos naquele mesmo cenário que já apareceu antes. E Bonnie está lá, parado, apenas te observando. Até que ele começa a falar com você. Nós perdemos nossos sorrisos ocultos. Um novo cervo chegou para brincar. Nossos gritos não foram ouvidos. O cervo não sabia dizer nenhuma caixa vazia para abrigá-lo, sem olhos prateados para ver através. Corra, pequeno cervo. Antes que toda esperança desapareça. Corra, pequeno cervo. O coelho dourado está aqui. Edward Morris, de 15 anos, foi encontrado morto dentro da ventilação do Fred Fazbears Jr. Após reclamações de um cheiro horrível que inundou a pizzaria. Edward Morris desapareceu depois que seus amigos o desafiaram a se esconder no prédio até que o local fosse fechado para reunir evidências de que essa pizzaria era mal-assombrada. Embora não esteja claro se a família de Edward tomará alguma ação legal contra a pizzaria, a Fazbear Entertainment afirmou que não é responsável pela morte de Edward, ou pelo homem visto vestindo um traje amarelo. Este é um anúncio de declaração pública para que você esteja ciente do perigo de estar sozinho em qualquer lugar onde não deveria estar. Você pode estar colocando a sua própria vida em risco. Então, esteja seguro, seja inteligente e fique longe desse homem. É, e é assim que essa fita acaba. Eu sei que isso tudo foi bem confuso, mas vamos nos alinhar aqui, porque chegou a parte que eu mais gosto, que é ver as teorias das pessoas e juntar com as minhas também. Então vamos lá. Pelo que eu entendi, a ideia dessa fita que acabamos de ver, é que os animatronics tentam ativamente ajudar as pessoas que não se parecem com William. Mas assim, eles ajudam da maneira mais assustadora possível. Isso de fato aumenta a atmosfera e dá uma espécie de terror existencial de que William possa andar entre eles e eles não possam fazer nada a respeito, a não ser garantir que ninguém mais caia na ira de William Afton. Algo que eu também notei, é que essa fita toda trata os animatronics como se eles realmente fossem pessoas. Bonnie agindo como ele era antes, apenas uma pequena criança que foi instruída a ficar longe de estranhos. Ele foi ensinado a sempre gritar quando ele vê algum estranho perigoso se aproximando. Porém, ele infelizmente foi mais uma das vítimas de William Afton. Ou melhor, o coelho amarelo. E temos mais uma coisa, o poema, entre aspas, de Bonnie sobre Edward, que sinceramente é deprimente. Um novo cervo veio brincar. O cervo não pôde ficar. Mas afinal, o que caralho seria o cervo? E pelo que eu entendi, o cervo é como se fossem as vítimas de William. E Bonnie, quem estava falando todo aquele poema... Mano, é um domingo, quem é que faz barulho num domingo, velho? E Bonnie, quem estava falando todo aquele poema, estaria ali para representar um espectador de tudo o que aconteceu com o Edward. Nessa, as crianças vendo Edward simplesmente vagando pela pizzaria como se fosse nada, eles tiveram medo que ele se tornasse uma outra vítima de Afton. O que de fato aconteceu. Na parte que eles falam, nenhuma caixa vazia para abrigá-lo, Afton não podia enfiá-lo em outro traje. Então, o que o gênio escolhe? Ele me escolhe as aberturas das ventilações. Esse cara é psicopata e tem barulho demais na minha rua. Corra, pequeno cervo, eles não querem que outro se junte a eles nessa tortura. Ok? Tá, caralho. Mas, agora é a sua vez. Comente aí embaixo as suas teorias. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo, por favor. Deixa o like. E se puder ajudar o canal, seja membro. E é isso, beijão. E é isso, beijão.